O americano Esse tanque aqui é o... é o O Olha, vai ser um L a menos, olha Olha o L Olha o L Tiro de tanque Pode tentar Ai o botão Bicho, frágil como soldata Quem mesmo Quem mesmo Trisco aqui, ó Peguei! Vá lá pra dentro do quarto Quá? Vá pra dentro do quarto Oxi! O objetivo é sair já no o resto Caruso! Cláudio! Soldado! Escuchá! Já temos o controle, que é o objetivo, Charlie. Tenho que retornar, mas... Eu só... Precisa... Não precisa pegar a Alfa, não, velho. A Alfa, tá tudo show. Muito bom. Eu entendi em Alfa. Eu entendi em Alfa. Alfa, é muito longe. Tem... Tem um cara comigo. Tenho cuidado. Tem um cara de оружия... Tem... Tem um cara de aval. Tem um cara de venda. Tiro! 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? o e o o o o o o o Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL Vamos, vamos, vamos! Vídeo, vrágico soldado. Ah! Acorda! Tá. Tuve o Rastou ? Escute! O objetivo delta está neutralizado! E o vídeo, o Fragico em manchino! Ode o Fragico! Acabamos de afastarnos com o objetivo delta! Eu vi um soldado antitanque inimigo em este de sua indicação. Eu vi um soldado antitanque. Eu vi um soldado antitanque hostil ao oeste da sua indicação. Eu vi um soldado antitanque. Eu vi um soldado antitanque hostil. 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 Eu vi um soldado antitan news Instagram. Eu vi um soldado antitanque hostil. Eu vi um soldado antitanque hostil. O que é isso? É isso aí, é isso aí, é isso aí? Já vai. Já vai. Tá foda hein mano Tá foda hein O objetivo de Charlie está neutralizado Temos o objetivo de Charlie Bravo Se ha neutralizado o objetivo Delta Delta Bateado de novo Tem dois caras embaixo de bravo Vamos no cantinho Não, 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 não Ah Acabamos de perder Delta Olha o outro matou Mataram De novo bicho Aparece 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 Acabamos de perder O quanto tem que ficar em alto em alto Mas vai perder Mas vai perder Mas vai perder Alta não importa Alta não importa Alta aqui Zula O que é isso? 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 O que é isso?